Eu vou colocar fogo, né? A gente joga um pedaço de papel, olha, vocês estão vendo o fogo e agora vamos parar. Gira mais um pouco, gira mais, isso, vocês estão vendo a situação que ficou. Não, não, não. A lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune, and I don't. Actually, I'm not here to play, but I don't like being about pleasure, but you...